A onça da sonça de Gervásio Cavalcante. Eu fui caçar uma onça no meio do batagal, Em casa ficou a sonça, sozinha com Nicolau. Ai ai, ai ai, ai ai. Ele me disse, compadre, vai embora e deixe comigo, Vou rezar, você já sabe, pra isso é que existe, amigo. Quero uma indisposição para o rio e o empreendimento, Tomou de pressa um chá de Vigão pra maior convencimento. A onça me deu o bode ferindo meu coração, A onça pediu a prova da minha imensa paixão. Ai ai, ai ai, ai ai. A onça me deu o bode ferindo meu coração, A sonça pediu a prova da minha imensa paixão. Trouxe-me o olho da fera, Na sacola da munição. Puxamos as coisas do que já era a minha mancação, Puxamos as coisas do que já era a minha mancação. Eu fui caçar uma onça No meio do matanão Na casa ficou a sonsa, sozinha com Nicolau Ai ai, ai ai, ai ai Ele me disse, compadre, vai embora e deixe comigo Vou entrar, você já sabe, pra isso é que existe amigo Era uma indisposição Pra não ir no empreendimento Tomou de festa um chá de tecão pra maioratti o vencimento Tomou de festa um chá de tecão pra maioratti o vencimento A laia Lá, 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 Obrigado.